Bom, a integração é muito importante entre as unidades, as delegacias adjuntas que compõem a 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil. Digo isso porque já há algum tempo, um desses setores, uma dessas delegacias adjuntas, qual seja a Delegacia Adjunta de Inteligência, já estava fazendo levantamentos importantes para identificar cargas de droga, cocaína em específico, que estavam aportando em Moriaé, oriundas da cidade de São Paulo. Eu, dentro da minha adjunta, eu recebi informações que entendi que guardavam alguma conexão com essa investigação da Delegacia de Inteligência. Obtive informações de que um determinado indivíduo de Moriaé estaria recebendo essa carga de drogas do Estado de São Paulo e que estaria depositando essa droga não mais em sua residência, mas na empresa em que trabalhava. Então, a investigação agora integrada entre a unidade que presido e o setor de inteligência, numa ação conjunta, nós nos propusemos a fazer uma verdadeira campana na saída desse estabelecimento comercial, aguardando esse indivíduo ir para a sua residência no final do expediente. Foi uma campana que demorou horas e ele estava saindo na condição da sua motocicleta e, uma vez abordado, nós encontramos, a princípio, de ilícito, uma pequena quantidade de substância que, num primeiro momento, poderia até passar como uma posse de substância para uso próprio, dada a quantidade ínfima de entorpecente. Mas, não satisfeitos, sabedores, através de investigações que estavam em andamento, que ele poderia, sim, estar depositando em algum setor da empresa uma quantidade maior, nós, então, procedemos essa diligência na empresa com o acompanhamento de um dos seus responsáveis. E, qual não foi a nossa surpresa, num vestiário dessa empresa, no armário em que esse indivíduo utilizava, nós encontramos quase 25 quilos de cocaína, uma balança de precisão e fita, que é usualmente utilizada para poder embalar esse tipo de substância. Então, foi uma situação flagrancial clara, muito evidente, e, em razão dessa circunstância, o indivíduo, que já era conhecido no meio policial, pela prática de outros delitos, inclusive o próprio tráfico de drogas, esse indivíduo recebeu vozes de prisão em flagrante. As providências ulteriores estão sendo tomadas agora, nesse momento, e, em poucos minutos, nós vamos iniciar aqui a lavratura do competente alto de prisão em flagrante.